Atravessamos o Atlântico África, berço da humanidade África, ventre, mãe, liberdade Descendemos de realeza Que vieram naquele porão Não aceitaram o sofrimento Lutarão por libertação Se uniram, se organizaram Numa grande revolução Mostraram que o povo preto É raiz de uma grande nação África, berço da humanidade África, ventre, mãe, liberdade África, berço da humanidade África, ventre, mãe, liberdade Atravessamos o Atlântico Subjugados pela escravidão E na nova terra sofremos Todo tipo de perseguição Diminuíram nossa beleza Nossa cultura e religião Mas hoje saímos às ruas Pra mostrar nossa exaltação África, ventre, mãe, liberdade África, ventre, mãe, liberdade Se uniram, se organizaram Se uniram, se organizaram Numa grande revolução Mostraram que o povo preto É raiz de uma grande nação África, berço da humanidade África, ventre, mãe, liberdade África, ventre, mãe, liberdade África, ventre, mãe, liberdade África, ventre, mãe, liberdade África, ventre, mãe, liberdade